Janaína tem 14 anos de idade, está no oitavo ano do ensino fundamental. Na escola, sempre dependeu de ajuda de outras pessoas para fazer as leituras. Agora, com o óculos, tudo é diferente. Vai ajudar a ler livros lá na escola, porque eu sempre precisei da ajuda das minhas amigas. Janaína é apenas uma de dezenas de alunos da rede estadual de ensino com deficiência visual, que agora vão poder contar com a ajuda da tecnologia nos estudos. O dispositivo tem tecnologia israelense, é capaz de fazer leituras, reconhecer objetos e pessoas. O anúncio da entrega de 68 dispositivos como esse foi feito pelo governador Ronaldo Caiado, ao lado da secretária estadual de educação, Fátima Gavioli, durante um evento na sede da Secretaria Estadual de Educação. O investimento é de quase meio milhão de reais. Sete estudantes receberam em mãos os aparelhos que podem levar para casa. Uma tecnologia que faz com que essas crianças não fiquem mais dependentes do braille. Elas vão poder acompanhar a aula como uma criança que tem a capacidade de ver, de enxergar. Durante o evento, também foi assinada a ordem de serviço para a reforma de 113 escolas estaduais em mais de 40 cidades. O investimento destinado às obras é de 26 milhões de reais. Que não serão apenas essas 113. A pintura já foi feita em mais de mil escolas no estado de Goiás. E a reforma, ela vai, se Deus quiser, até o final do nosso mandato, nós vamos ter um padrão de qualidade, governo Ronaldo Caiado, em que as crianças se sentirão respeitadas ao entrarem na sala de aula e na sua escola.